Embora as condições sociais e econômicas do Estado Romano não fossem da ordem mais elevada, reinava uma paz doméstica bem disseminada e a prosperidade era propícia para a autortoga de Micael. No primeiro século depois de Cristo, a sociedade do mundo mediterrâneo consistia de cinco substratos bem definidos. A aristocracia, as classes superiores com dinheiro e poder oficial, os grupos governantes privilegiados, os grupos de negócios, os príncipes mercadores e os banqueiros, os negociantes, os grandes importadores e exportadores, os mercadores internacionais. A pequena classe média. Embora esse grupo fosse de fato pequeno, era muito influente e constituiu a coluna dorsal moral da igreja cristã inicial, pois esta encorajava tais grupos a continuar nos seus vários ofícios e comércios. Entre os judeus, muitos dos fariseus pertenciam a essa classe de comerciantes. O proletariado livre. Esse grupo tinha uma posição social baixa ou nula. Embora orgulhosos de sua liberdade, eles estavam em grande desvantagem, porque eram forçados a competir com o trabalho escravo. As classes altas dedicavam-lhe um certo desdém, pois consideravam que eram inúteis, exceto para os propósitos da produção. Os escravos, metade da população do estado romano, era de escravos. Muitos deles eram indivíduos superiores que rapidamente abriram caminho até o proletariado livre e mesmo entre os comerciantes. A maioria ou era medíocre ou era muito inferior. A escravidão, mesmo a de povos superiores, era um aspecto de conquistas militares romanas. O poder do senhor sobre o seu escravo era irrestrito. A igreja cristã inicial, em grande parte, compunha-se das classes mais baixas e desses escravos. Os escravos superiores muitas vezes recebiam salários e, por meio de economias, tornavam-se capazes de comprar a sua liberdade. Muitos desses escravos homens emancipados alcançaram altas posições no estado, na igreja e no mundo dos negócios. E foram exatamente tais possibilidades que tornaram a igreja cristã inicial tão tolerante com essa forma modificada de escravidão. Não havia nenhum problema social generalizado no Império Romano no primeiro século depois de Cristo. A maior parte da população considerava-se como pertencente ao grupo cuja sorte as levar a nascer. Havia sempre aberta uma porta através da qual os indivíduos talentosos e capazes poderiam ascender do substrato inferior ao superior da sociedade romana. Mas o povo em geral compunha-se de pessoas contentes com a sua posição social e não possuíam consciência de classe nem consideravam essas distinções de classe como sendo injustas ou erradas. O cristianismo não foi, em nenhum sentido, um movimento econômico tendo como propósito melhorar as misérias das classes oprimidas. Embora a mulher gozasse de mais liberdade em todo o Império Romano do que sua posição restrita na Palestina, a devoção e a afeição familiar natural dos judeus transcendiam em muito as do mundo gentil.